Zara Valgum! Ô, que é do mar! Zara Valgum! Ô, que é do mar! Ocom é general da banda Cavaleiro de Aruanda Vem pra banda, vem cá Não há mal e nem demanda Que Ocom com sua força não consiga derrubar Vem montado em seu cavalo Sete lanças vão primar Ocom e arabeca Vem a ver do feiticeiro Salve São Jorge Guerreiro Que chegou pra trabalhar Ocom Grande general da banda Eu vou louvar Vem a ver desse guerreiro O amor de senhor Ogum Espalha a luz ao mundo inteiro Ocom Grande general da banda Eu vou louvar Vem a ver do feiticeiro É do ouro de Oxum A armadura do guerreiro Sarabá, Ogum Vem me ajudar Sarabá, Ogum Vem me proteger Oi, Salve Ogum Salve o povo de Aruanda Sarabá, seus sete luas Que chegou no meu terreiro Sarabá, Ogum Vem me ajudar Sarabá, Ogum Vem me proteger Oi, Salve Ogum Salve o povo de Aruanda Sarabá, seu veramá Que já chegou no meu terreiro Ocom Grande General, Tampano, eu vou roubar Vem a ver desse interesse O amor de Sorocu, espalhamos ao mundo inteiro Tampano Grande General, Tampano, eu vou roubar Vem a ver do ser de ser, o resto do mundo É o chumar, a vida do que é de Sarabá Tampano, Tampano, Tampano Sarabá, ônibu, vem me proteger Pois sobra o culo, sobra o povo, já rolando a Sarabá Seu sede, o outro chegou no meu dedo Sarabá, ônibu, vem me atuar Sarabá, ônibu, vem me proteger Pois sobra o culo, sobra o povo, já rolando a Sarabá Seu beira, a gente já chegou no meu dedo Sarabá, ônibu, vem me atuar O caramba! Oys then! Faz salve ao puço, salve ao banco da scientists Arama! Todos socos queelier todo mundo tem O capitalism do mundoemi